Opa, 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 cheguei, cheguei, Pedrão, então vamos apresentar mais uns playzinhos pra vocês aí agora, tá, né, recebemos hoje aqui, ó, CD do Vulcano, Who Are The True, terceiro play, né, 1988, tá, ediçãozinha caprichada e tal, bem legal, né, aí ó, cartezinho e tal, aí ó, que legal, ó, olha os meninos aqui, ó, né, olha que legal, ó, as letras e tal, né, beleza? Então, Vulcano, a banda de Santos, né, banda importantíssima na história do metal no Brasil, estão saindo agora, eu pelo menos não tenho lembrança, eu acho que nunca saiu em CD, pelo menos a gente nunca teve na loja, não conheço o lançamento dele em CD, tá, Who Are The True, Vulcano, tá, beleza? Saiu hoje também o Sabaton da Suécia, essa ediçãozinha de luxo aqui, esse aqui são dois CDs e um DVD, diz que chama World War Live Battle of the Baltic Sea, tá? Saiu hoje também, isso aqui antigamente existia uma versão que era DVD com dois CDs, agora é CD duplo com DVD, o do formato foi relançado, né? Aqui, ah, um disco lendário também, né, de Studios, primeiro disco, né, de 1969, ah, o Studios que é uma daquelas bandas americanas de protopunk, né, como era MC5, como era também o New York Dolls e tal, né? Então, Studios, banda do Iggy Pop, bem legal. Isso aqui é uma banda de punk rock portuguesa, o Mata Ratos, né? Ah, esse aqui é um disco duplo ao vivo, Festa Tribal, né? E o engraçado é que tem alguns títulos de música aqui, eles são curiosos, né? Aqui, ó, és um homem ou és um rato? Ah, o nome das músicas aqui, né? Olha lá, ó, mas tem aqui, leis de merda. Ah, não sei o que eu tô falando, é o nome das músicas aqui, ó. Ah, o que mais? Olha lá, ó, a minha sogra é um boi, né? A minha sogra é um boi. Os caras são uma parada mesmo, né? Então, aqui, ó, Mata Ratos de Portugal, tá? Bem legal também, é uma coisa rara, é difícil de ver isso aqui por aqui. O que que é isso aqui? Ah, o Sisters of Mercy é uma banda gótica inglesa, né? Dos anos 80, 90 e tal. Ah, isso aqui é uma coletânea. Greatest Hits Volume 1, a Slight Case of Overbombing, né? Isso aqui é o pessoal que gosta de gótica, assim e tal, né? Ah, o Sisters of Mercy é uma banda bem conceituada, assim, o pessoal gosta, bem procurada e tal. Ah, e aqui é uma banda já de gótica metal, né? Ah, na Americana, o Type O Negative, né? Ah, Blood Kisses, que é o maior clássico deles, né? Tá? Também isso aqui o pessoal gosta bastante, beleza? Então é isso aí. Ah, se inscreve no canal, ah, aciona o sininho e tal, visita o Instagram, se inscreve no Instagram, Facebook, aquelas coisas todas lá, né? Pra seguir a gente aí, tá bom? Beleza? Obrigado, valeu!